E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon TC Online. Eu trago com vocês, mais uma vez, o Sr. Gabriel Semedo. E aí, galera? Suave? Bom, o Gabriel Semedo está aqui dessa vez, não é só porque ele é brother nosso, não é só porque ele é Team Playground, mas porque ele venceu o League Cup aí desse final de semana em São Paulo, que normalmente é um dos League Cups que mais tem pessoas, metas, mais concorridos e tudo mais. Então, como campeão do League Cup, ele está aqui mostrando o seu deck, no qual ele jogou os dois, jogou sábado e domingo, no sábado ele foi campeão, no domingo não deu tanta sorte assim. E a única mudança foi que no primeiro dia você tinha duas macas, né? E não tinha o Red Shield, e depois você colocou o Red Shield. Por mais que o Red Shield não tenha te dado um resultado melhor do que sem ele, o Red Shield é muito bom, eu vou deixar você explicar esse deck, porque a gente já passou por esse deck, são cartas muito básicas, eu acho que o inscrito mais recorrente do canal, ele entende o que é o Malamara, entende o que é o Marshadow, menos o Oricore, que talvez, que eu acho que é uma bela sacada também, mas os Ultra Necrozma já estão tendo essa pegada aí, né? De baixar, pegar duas energias básicas e colocar na mão. Então, essas duas energias básicas, pode ser a de metal, que às vezes o Ultra Necrozma passa aquele sofoquinho, né? De, ixi, será que vai vir a metal? Ih, não veio a metal, passei e não vou atacar. Ou não vai vir a bicha. Então, o Oricore corrige isso aí, me salvou muito na Professor's Cup, me ajudou muito a combar, mas infelizmente não saí de lá com o título, mas foi uma carta muito boa. Inclusive, o deck que o Semedo me ajudou a construir também, na Professor's Cup. E nós temos aqui Marshadow, que é muito básico, Giratina, ou Registro em si, a gente não sabe, mas eu vou deixar o Semedo. Semedo, explica pra nós a estratégia desse deck. Tá. O Ultra Necrozma, ele foi meio deixado de lado, assim, né? Pelo deck de Malamar puro, né? Só que eu acho que o metagame, ele mudou muito, né? Desde o Winter, com a chegada dos estágios 2, com o Pokémon de muito HP e tudo mais, eu senti que o Malamar puro ficou um pouquinho mais fraco e que eu precisava um pouco mais de dano, né? Então, eu falei, vou testar a Ultra Necrozma, eu gostei, só que assim, teve uma outra vantagem da Ultra Necrozma que eu nem tinha percebido, nem tinha sacado, mas é que assim, se você começar o jogo botar uma energia, no turno 2 ele já tá atacando. E ele já tá atacando, batendo 100. Então, é muito bom contra decks de, por exemplo, uma Gardevoir, né? Você começa o jogo, põe uma energia, o cara vai, põe uma energia e dá a baliza. Aí você pega, põe uma energia no Ultra Necrozma e baixa o Mar Shadow e mata a Lola Vulpix do cara. Então, quer dizer, você dá uma mão ruim pro cara, você mata a Vulpix, sem precisar fazer nada e você já tá fazendo seu banco com o Malamar, né? A versão pura, por exemplo, você tem que ter o bicho, o Pokémon que dá um dano rápido e você tem o Necrozma pra dar um dano alto. Então, você precisa de dois Pokémons pra dois períodos do jogo. O Ultra Necrozma não, ele consegue ser um Pokémon rápido de começo e um Pokémon de porradão também. Então, eu acabei ganhando espaço no banco, né? E isso me permitiu que eu pudesse usar, por exemplo, Mar Shadow e Oricórnio no mesmo deck e usar os dois na mesma partida, porque eu não preciso tanto de Malamar e eu não preciso de muitos atacantes, né? O Ultra Necrozma, ele me dá tudo o que eu preciso. Então, eu gostei muito dele, porque ele é um Pokémon que funciona no começo, funciona no fim. O ataque GX dele também é muito interessante. Ele bate 60 em todo mundo. Se a soma de prêmios for 6 em campo, então, no fim de jogo, contra um deck, por exemplo, Lost Marsh, eu consigo dar 60 em todo mundo, eu consigo nocautear Natu, eu consigo nocautear Dito, se o oponente usar, eu consigo nocautear algum Hopip que estiver perdido no banco, eu posso usar a Giratina pra colocar 10 de dano no Junpluf e depois usar o ataque GX do Ultra Necrozma pra nocautear esses Junpluf. Então, é um ataque que vem muito, assim, nesse formato, né? De, por exemplo, tem sempre Pokémons de 60 HP perdido no banco, um Vulpix, um Arhauts, um Zorua, então é um ataque muito interessante, né? E aí eu coloquei um Resistil de Tete pro domingo, porque eu tava enfrentando muita Gardevoir e muitos decks com a Narnetales, né? Não necessariamente Gardevoir, mas a Narnetales, ela é muito boa contra o Ultra Necrozma, porque ela consegue nocautear pelo GX dela, que nocauteia uma outra Beast, né? Depois do ataque dela também praticamente leva, né? Se tiver com uma faixa. Com a Choice, exato. Então, por mais que o Ultra Necrozma consiga nocautear a Narnetales sem grandes problemas, a Narnetales consegue nocautear mais fácil ainda, então isso tava me irritando um pouco, tava deixando partidas muito difíceis, muito 50-50 por causa dessa trocação, e não pesa nada colocar um Resistil no deck, né? Então eu coloquei um Resistil que vai pegar a Narnetales muito fácil, vai pegar uma Gardevoir muito fácil e eu vou sair desse 50-50. Eu teria um pouquinho mais de vantagem. Eu fiz esse deck inteiro pro Ultra Necrozma, então eu coloquei Choice Band, eu coloquei Beast Energy, pra dar um porradão. Porém, contra decks como Granbull, Lost Marsh, Coco Spread, eu tenho uma carta, e essa carta me dá a chance de jogar contra todos os decks de mão de GX, que é a Geratina. Com uma Geratina, eu consigo ficar voltando ela e tudo mais. Até contra o Spread ela é interessante, porque o ataque de nocaute bater 4 em mim mesmo, eu consigo nocautear meus próprios Pokémons. Então eu tiro o dano da mesa, eu evito que o meu oponente ative a Counter Energy, porque eu tô dando prêmio pra ele comprar, e eu tô tirando Pokémon da minha mesa, então o dano de spread dele vai ficar menor. É uma carta que me dá a chance de jogar contra pelo menos uns 3, 4 decks do metagame aí hoje. Então eu posso usar meu deck inteiro pra focar contra Zoroark e tudo mais, e contra a Nongestis, só usar essa Geratina já me dá uma chance. 4-4 Malamar, padrão, pra vir rápido, né? O formato atual não tem muita carta de giro boa, né? Não tem um Professor Cicamor, né? Tem só Cintia e Lily, que não são tão boas, então você tem que maximizar suas chances de comprar os Malamar, então é 4-4 sem dúvida. O Marshadow, o Judge em si, o efeito de embaralhar a mão do cara e comprar 4 tem sido muito importante, assim como foi o N, atualmente é Marshadow e Judge, só que o Marshadow é infinitamente melhor que o Judge, porque você consegue pegar no Tesouro, você consegue dar Marshadow e usar um Supporter, então é essencial. E me dá uma compra, né? Compra carta nos momentos difíceis. Agora o Oricório faz o deck ser muito melhor do que ele é, porque o Oricório, quando você baixa ele, você pode buscar duas energias do deck, muitas vezes você vai pegar energia de metal, porque um dos principais problemas do deck de Ultranecrozma não é o Ultranecrozma. O problema é achar a energia de metal, fazer tudo isso ser consistente. Muita gente reclama de inconsistência, né? E prefere a versão pura, porque a versão pura você não tem que ficar lidando com a energia metal, energia misturada. Isso acaba dando inconsistência. Só que com o Oricório você já ganha um pouco de consistência, e uma diferença da minha lista é o Poké Nave, que a gente vai com três cópias, você olha três cartas do topo, se tiver um Pokémon energia lá, você pode pegar e pôr na mão e organizar o topo. Então ela me dá uma consistência, só que eu tô sempre procurando a energia que eu quero. E com três energias no deck, muitas vezes a Poké Nave traz uma energia, pelo menos, pra jogar no Descartes, e a energia metal pra colocar no Ultranecrozma. Pra se ultrar o deck é muito bom. Essas são as peculiaridades do deck. De resto, é um deck de Ultranecrozma, só que eu foquei bastante em consistência. Acho que ele tá mais consistente que o normal. E é por isso que ele... que eu gostei tanto do deck, porque eu não tenho problemas de zika. Né? Não muito. Então, show. Show e show. Eu deixei um... Eu botei três switch, porque o Ultranecrozma precisa do switch, né? Pra refazer o ataque e tudo mais. A gente não tá usando a Dawings, né? Tem aquele lance de... No combo do deck, né? Precisa ter aquele lance da Dawings, né? De ficar... Mandar pro... Porque o Malamar energiza no banco, aí você volta, dá um porradão de novo. É... Sem esse lance da Dawings, dá uma complicada. Mas aí você tem um skate de fuga pra te ajudar nisso. Você pode pagar o Kush Recu, você tem switch, você tem Guzman, você tem opções, né? Eu achei interessante você falar da Dawings, que é uma carta, assim, obrigatória, né? Num deck de Malamar. Mas eu não gosto da fraqueza dela. Zoroark é um pokémon que vai tá aí até banir, acabou de ganhar um regional. Então, eu não quero essa carta contra Zoroark. Eu não gosto do ataque de 120, porque eu já tenho uma Giratina. O ataque de GX é interessante, né? Seria razão de usar, mas eu já não uso o Marshadow ou GX pra copiar. E eu não quero ter ela no banco também, porque eu quero baixar meu Marshadow, meu Euricore, meus Malamar. Então eu resolvi tirar. Então eu tô apostando nos meus recursos com três cópias de switch e o Skate de Fuga é pra colocar ou no Euricore ou no Marshadow, pra me dar o Retreat Free. Quando algum pokémon meu morrer, ou quando eu quiser dar um Guzman. Não preciso dele no T1, né? Igual as versões de Malamarcos, ou um Chineco, né? Pra bater no T1. Então eu fui só com uma cópia, porque quando vier, meu jogo fica um pouquinho mais fácil. Certo. É isso. Ok. É isso, achei show. Galera, pra você que quiser pegar aula com o Semedo, tá? Coach com o Semedo e tudo mais. Ele tá montando uma estrutura de aula aí muito da hora, mas já tem um lance muito da hora aí, numa forma de ensinar e tudo mais, uma didática. O Facebook do Semedo está no link da descrição desse vídeo, tá? Então por lá, se você tiver a rede social, por enquanto essa é a forma de falar com o Semedo e conseguir estes destaques. Fora isso, a gente tem... Qual que eu coloquei o nome do seu deck, Semedo? Ah, não sei, não vi. Caramba, eu também não vi não, velho. Ah, eu tô montando... Eu tô montando um site... Ultra Necrosma é com o Ivelton, lembrei. Eu coloquei... Ah, é, é. O Semedo diz que acha que se sente o grande Ivelton, coisa da que eu falei. É tudo igual mesmo. Não parece com o Raikwaza Electric, não. Inclusive, vamos pegar o Raikwaza agora. É, eu não sei, cara. Me deu uma sensação boa de Ivelton. Eu gostei. Pessoal, esse mês de dezembro, a Playground não vai deixar você na mão, cara. 10% de desconto em qualquer compra que você precisar. Magic, o que ouro, Dragon Ball Super, Pokémon de CG, acessórios, jogo de tabuleiro, só colocar o cupom NATALPLAYGROUND. Você quer começar com o quê, Semedo? Ok. E uma coisa muito da hora dessa promoção é que, além de você ganhar 10% de desconto, você basicamente também vai ajudar com 10% das vendas da Playground durante o mês de dezembro, vai ser doado para uma instituição, tá? Então, vai ser a nossa forma aí de caridade aí da Playground de ajudar uma instituição em si. Claro, né? No Natal, a gente sempre acaba que... Natal é um mês que todo mundo vende muito bem, né? Então, a gente sabe que vai ter vendas a mais. Então, é uma forma bacana aí da gente ajudar. A gente vai escolher uma instituição e 10% da venda. Então, você que não sabe onde comprar, às vezes você está em dúvida, a carta tem o mesmo valor, dá uma forcinha aqui, cara. Eu te peço esse bota aí de confiança para você dar uma força para o patrocinador do canal, que é algo que já ajuda. Você está vendo esse vídeo nesse momento agora. Claro, também é o mesmo lado dos padrinhos e tudo mais. Mas você ainda também vai estar ajudando uma instituição aí durante o Natal. É importante a gente estar lembrando disso e estar ajudando sempre. É, eu sei que o Giltor é uma partida difícil, né? O HP 160... Tinha sumido, né? Tinha sumido, é. Realmente. Bom, vamos lá. Ultrabono na Giratina. E... Pode ser na... Energia Metal, pode ser. Legal. Vamos pegar um... Ultra Necrozma. Peraí, a gente comprou a Cynthia, né? Beleza. Ah, não. É que a gente não tinha supporter antes de dar o top draw na Cynthia. Pode pegar outra Necrozma. Ok. Ok. Pode baixar Beast, Energy. E... Da Cynthia. Vamos baixar em K. Vamos usar Tesouro. Biogando uma Psíquica. Hum... A gente pode pegar... Bom, ele tá com cinco cards na mão. Deu sim, tchau. A gente pode pegar mais um... NK. Passar. Você não vai dar Ultrabon em Marshadow, nada? Cara... Pode ser, vai. Vamos dar um Marshadow. Vamos ver se ele zica. Pareceu uma bait, né? Eu só tava em dúvida se você talvez ia trazer um Oricório, sabe? Puxando duas energias e dar Ultrabon no... Tipo, o Oricório no banco, o Marshadow. Mas pra mim, eu não pensei que você ia passar sem dar o Marshadow, não. É, porque, assim... Entre cinco e quatro, eu não sei. Ah, foi bom. Foi bom, foi bom. É, vamos passar. Sem Giratina? Não precisa desses dez, não, né? Não, por enquanto, não. O fim de jogo vai ser interessante. Ele não vai esperar o GX. Por exemplo, o Choco já vai ser nocauteado. Alguma coisa que ele não evoluir. Pode ser a nossa chance. Pô, mas ele não dá One Hit Kill na gente, sem medo. Ué. Não, ele não dá One Hit Kill, mas... Provavelmente vai vir um Crying, vai vir um Joy, pode não. Algumas coisas... Vão ser meio chatinhas. A gente pode subir o Marshadow. Fazer uma Lamar. A gente pode dar isso. Agora, eu tô pensando, cara... Você pode matar o Otex é Quilt, não é ruim, na minha opinião. Ou matar o Ditto. Tô querendo dar Gusma e... Não, é isso. É recarga. Vamos pegar o... Não vamos pegar o Ditto, não. Porque eu acho que o Ditto não vai virar nada demais. Vai virar um Executor, te garanto. Mas... É, vamos pegar o que tem Energia, pelo menos. Sim. Pode ser isso? Pode ser. Tivesse como não descartar, hein, cara? Tá, sim. É, outro Necrozman não é ruim também, não. Olha lá. Short Band. Shrine. É, é muito difícil a partida. Mas, com fé. Se a gente der um GX bem dado, a gente leva tudo no banco do cara, né? Agora, né? Mas tá muito longe da OGX, você mesmo. Não, tá longe, mas... Quando chegar a hora, ele não vai nem ver. É, tem que lembrar que, se a gente perder agora a Biche, a gente tem só mais duas Metallica. Vai ter que achar no tempo certo, no momento exato. Ó, já não tá levando ali a Lurantes. É, tá batendo 180. 170, mais a L Shrine. Complicado. Vamos baixar o outro Necrozman. Vamos dar Lili. Sem baixar a energia? Sem baixar. Tá. Vamos baixar esse segundo Mar Shadow. Malamar. Malamar, desculpa. Certo. Então, a gente dá uma... A gente dá Malamar pro Mar Shadow, baby. Pode dar uma... A gente tem quantas energias no descart? Desculpa. A gente tem duas. Duas, beleza. Dá pra bater. Dá pra dar um knockout. É, então faz isso. Pode fazer. Energia do Malamar. Isso, tanto faz. Pode baixar. Isso. Aqui, vou dar o Switch. Isso. Faz as duas energizações e não caltei. Baixa alguma coisa com a Nash ou nada? Na verdade, eu falei que o GX tá longe, mas... É, então... Se ele comprar um prêmio esse turno, o GX tá no próximo turno. Sim. A gente pode baixar alguma coisa, sim. Porque alguém vai sendo knockout-eado. É, porque vamos a 4 e ele vai a 3. Se ele compra um... Sim. A pena que a gente não ganha dando GX. Você quer subir quem, Mar Shadow? É. É, a gente não ganha mesmo. Mas compraria uns 3 prêmios. Vamos ver, ele vai baixar mais alguém. 4 prêmios. Se ele não evolui ninguém, a gente ganha, cara. Vamos ver. É, ele vai evoluindo. É, que razão. Não, não mudava. Não, não tava matando a Zebra. Com Giratina, sim. Ah, com Giratina, sim. É, agora complicou de vez. É, realmente. A gente consegue levar 2, mas não é bastante. E ele vai dar sempre a resposta à altura, né? Não tem muito o que fazer. Não, não tem. A gente pode fazer... Subir uma Lamar. Vamos usar Nest Ball. Pode falhar. Pode falhar, pode falhar. Vamos usar pro QNave. É, não veio... Bom, pode pegar a Energia Psica. Pode reviver o... A Giratina. É, pode... Ah, ok. Pode reviver a Giratina. Os Pokémon Fantasmas, o melhor Pokémon. Pode pingar 10 na... Na Zebstrika e 10 no... Executor. No Dubarca, né? É. A gente vai dar 2 Malamar. Na Giratina. E dá Guzman na Lurante Promo. O sonho do GX ainda não acabou, porque... Se ele não der Guzman... No Malamar? É, no Malamar. Porque se ele baixar um Pokémon... E não der Guzman... A gente... Consegue dar o GX. Mas eu acho que ele tem Guzman. Não é possível. Ele ainda tem Zebstrika pra achar o Guzman. Ele tem muito recurso. Ah, mas ele tá trazendo Pokémon. Baixou? Vai baixar? Não. Vai evoluir. Ele tá super ligado já ao nosso GX. A gente tinha que ser mais uma moita. Você tá faltando em 2A. Ih, não. Baixou o Pokémon. Ah, tem tudo, né? Tá nem aí. Tá faltando uma choice, não? Tá, ele ainda tem Zebstrika. Pior que você não tem Field Blower. Não tem nada, né? Você só aceita... É, sim. Esse Sandstorm na sua vida. Pro resto dela. É que o... O... O Executor, eu realmente desconsiderei no metagame, assim. Que eu enfrentei. Uhum. Eu ia falar... Não vai ter. Não é bom o Death, tal. Entendi. Mas se pegar, você dá aquela... É, tem que... Tem que rezar, assim. O cara tem que dar mole. É, não tem o que fazer, não. Ó, o Birapoke. É um Blacéflon. Blacéflon a gente gosta. Blacéflon é trocação franca. É Blacéflon que tem muito o que fazer, né, cara? É só, tipo, assistir, né? Vamos ver o que vai dar. A partida vai acabar rápido, que vai ser pressão pros dois lados. É, vai acabar rápido que a gente não tem supporter. A gente pode fazer aquela play sua, da humildade. Pode, sempre. Só põe uma energia no Ultra Necrozma e... E vai que vai, né? E vai que vai. Eu sou desses. Se o cara deixar... Ah, já tem tudo. Nossa. Compramos tudo mais um pouco. Ah, vamos lá. Neste Ball, Ultra Necrozma. Tem o Geodeck, tem o Uricórcio, tem o Ultra Necrozma. Beleza. Isso aí. De baixa. A gente não precisa dar choice nessa partida, tá? Então, a gente pode dar tesouro, jogando a Psíquica. Certo. A Lady aqui tá, né? Agora eu tô pensando se eu já jogo as duas Psicas Coricório 4, entendeu? Tô meio pensativo quanto a isso. Deixa eu pensar. Se a gente tem mais uma Ultra, a gente pode pegar só um Kay e fazer a Lady. É, vamos fazer isso. Porque... Vamos pegar um Kay. Vamos fazer... É, vamos ter que fazer o Trabon no Malamar e na Choice. Lely-Lily. A gente poderia ter feito também o Uricórcio pra jogar a Energia e não precisa jogar o Malamar. Acho que seria o ideal. Ainda meter a Choice ali pra ficar tranquilo. Mas pode ser isso. Ok. E Lely... Pra Lely e pra 8. Energia no Ultra. No Ultra. É isso, é isso. Só pra comprar as 8 mesmo, da humildade, comprar 8 cards no time. A gente tá com a Maka no deck? Bom, tudo bem. Na... Deve tá, Lely. Espero que sim. Beleza. Vou achar mais um Kay. E... É, ele vai dar Marcheda. Então já vamos preparar um pouquinho mais o banco. Deixa eu ver. A gente pode dar um Tesouro? Não, não quero não. Eu quero... Não, não, não. Pode ficar sim. Se ele der Marcheda, ele deu. Se ele não der Marcheda, ele perdeu. Então tá bom. Deixei o Marcheda na frente, inclusive. Vamos ver. Geralmente agora nos Blastepham eles estão usando menos Lely, né? Deixa eu te falar. A gente tá numa situação boa aqui, hein, cara. Não? Não, não tá não. Nossa, o estágio dele ajuda a gente. Eu não peguei no Blastephalon nos dois dias. Eu só achei que era uma Metacal boa, mas tô vendo aqui... É caro pro Brasil. É. Não é que caro, né, cara? O Blastephalon ainda tá aí, seus 100 reais em torno disso. Pode esquecer. É, realmente. Eu não enfrentei. Eu até esperava, porque lá fora... Blastephalon... Nossa, deu o judge mesmo, assim. Ok. E a gente tem tudo, né? Literalmente tudo. Nossa Senhora. Se você quiser achar um... Não tem como achar o Gozman. Não, pera. Dá o... Não é, não dá pra achar o Gozman, mas dá pra... Dar outra Beast aí, outros espaços. Pegar já outro. Já meter essa Beast nele. E... A Cynthia... É, Dar a Beast. A Cynthia. E outra, assim... Ele não vai no Couchard, gente. Nem a Paula. Nossa, esse jogo simétrico. Fico muito feliz, cara. Com esse campo simétrico que a gente tá... Nossa Senhora. O cara tem toque. Cara, por mim, eu dava mal a mar em cada um deles ainda. É, eu vou mal a mar em cada. Eu vou mal a mar em cada, né? Pra não ficar, mas a gente só tem um, hein? Pra mim tinha duas. Não, a gente pode jogar outra. Pode. Pode dar tesoura aí, jogando mais uma. Pode deixar o Oricórnio na mão aí, se for o caso. A gente tá com o Inkey na mão? Como que é o esquema aí? Inkey na mão. É. Ah, então pode pegar o Oricórnio. Só pra garantir. E... Nocaut. É isso aí. No deck de mal a mar puro, né? Eu percebi uma diferença que... Muitas vezes acontece isso que a gente tá fazendo. De dividir as energias do Intra Necrosma. Ou decidir um Outra Necrosma com o outro pronto. Aconteceu muito isso comigo. Geralmente em deck de mal a mar puro, você faz o atacante, ele perde todas as energias e tem que fazer tudo de novo, né? E nesse deck eu já percebi que você consegue preparar um pouco mais. Você fica menos dependente dos mal a mar, né? No campo. Eu senti um pouco isso. Semedo, você tá jogando com os Outra Necrosma dourado? Não. Não é a pauta, hein? Tem que jogar com os dourados, Semedo. Te drago a majeste aí, ó. Dá humildade. Gostaria. Gostaria muito. Agora, quanto custa um desse? Ah, velho. É a carta mais tensa de uma coleção especial que não tem booster box. E esse Gusma, cara? Muito roubado. Querendo. É. Vamos lá. Pera aí. A gente mata pela fraqueza. Ah, não. Também acho que é demais, né? Não, é demais. Eu acho que é demais. Vamos só dar um Gusma aí e já preparar o do banco. É, dá o Gusma primeiro. Só o Gusma. Puxou com energia porque, sim. Sim, lógico. É isso aí mesmo. Pode pôr duas negras. Ah, só tem uma, né? Só tem uma. Vamos dar outra espaço pra pegar o outro. É, não tem. Ah, tá no primeiro. Tá, então beleza. Então é isso aí mesmo. Muito difícil a partida pro seu amigo Blascephalon aí. Ah, agora que a gente montou a mesa, ele tem que fazer... Ele vai vir de Beast Ring esse turno, né? É o mínimo que ele tem que fazer. Só que ele tem que fazer o Beast Ring da aposentadoria dele. Se ele der só o Beast Ring do turno, não vai dar certo. O meu grande medo é que, assim, a gente tem outra Necrozma no prêmio e a gente precisa achar a maca. Se caso ele nocautear, que é o que vai acontecer. Tá batendo 180. Mas eu acho que você pode... É, ele achou dois Beast Ring. Ele achou um Beast Ring da aposentadoria dele aí, pelo menos. Não, beleza. A gente tá na obrigação de ter que... No próximo turno a gente compra dois prêmios, no outro tem que comprar dois prêmios também. Mas pra isso... Vai precisar... Pra isso vai precisar achar o bichinho ali no prêmio, né, cara? Você acha que precisa dar maca nessa... Eu não entendi essa bicha Energy no ativo, não, viu? Sinceramente. Não matava... É pra gastar uma menos. Entendi. É. Assim, a gente mata tranquilo. A gente pode. Tô pensando aqui. Olha, se continuar o andar da carruagem, a gente ganha. Porém, a gente tem 50% de chance de comprar outra necronomã do prêmio. Mas a cintia que a gente vai cavar pra gente ver se a gente acha a maca. Isso se a maca não estiver no prêmio também. Sobe o Marshadow. Vamos dar outro espaço só pra ver se a maca tá no deck. Tá. Tá no deck. Tá no deck. Então vamos... Vamos baixar a energia na... Pode ser. Pode ser no outro Necrosman. Só pra garantir o nocaute e a gente vai achar a maca e a gente já bomba duas. Então não dá cintia. Não. Não. Mas beleza. A gente pode achar um outro atacante aí. Sei lá, uma Geratina da vida, um... Ah, sim. Esse shield não é interessante, né? Ele já deu o Judge, ele já deu o Marshadow. Eu acho que ele não vai dar mais... Ele não vai trocar a nossa mão mais. Então, na pior das hipóteses, a gente acha o atacante que a gente precisa e tudo mais. A gente pode usar duas energizadas na Lely também. A gente pode até fazer. Você acha que não sai cara depois? Eu acho que sai, hein? Acho que a gente pode dar outra ball pra tirar uma carta do deck. O próprio Oricório pra tirar duas... É, pega o Oricório. Dá outra ball e pega o Oricório. Porque com a mão que ele tá... Uma Psíquica aí? Outra Psíquica. Vamos deixar o Metal, porque se a gente comprar outro Necrônio, já baixa... E pega o Oricório. Eu acho que a gente já pode descer o Oricório pra tirar duas cartas do deck. Pra aumentar a chance de comprar a Maca. O que você acha? Fiz. Ok. Então pega duas Psíquicas. Show. Quer bombar duas na Lely? Pode bombar duas na Lely. Eu não sei onde a gente vai chegar com isso, mas... Eu também. Por mim, acho que no Menina aqui era melhor. Não, não sei. Não, na Lely é melhor. Na Lely, é. Quem pode crescer, né? Não sei. De repente a gente faz uma Lely gigantesca. Caramba, teve uma explosão aqui. Um tiro, sei lá. Eu vi. Acho que o Goiás ganhou. O Goiás não tá jogando mais no Goiás volta só, acho que segunda semana de janeiro, pra Campeonato Goiano. Vai lá, nocaute. Na conta, certinho. Será que vai vir ele? Olha ele. Douradinho. Bom, se ele não mexer na nossa momia, se ele não tiver com meta atualizado aí, pra dois jane, às vezes dois bar shadow... É, pode ser também. Só que ele tá com outro espaço ali no campo, então... É, mas perder a de metal dói, né? Aí vira um rolê da de metal, né? Só que tem três no deck. É. Se ele tira da mão, vai pra três. É, a gente deu o oricórnio meio precipitado, pensando nessa play. Mas eu queria muito filtrar, porque eu tava com medo de não comprar. Uhum. Não sei se a gente fez certo ou errado. Meio difícil. Olha, ele quer comprar alguma coisa aí, seja lá qual for. É, Cintia. Ele quer só fazer a parte dele, mas infelizmente, se ele fizer a parte dele, não tem muito o que ser feito, não. É, não tem não. Porque ele ainda precisa achar mais um na energia. Ele tem que baixar mais um na ganadão, sabe? Ah não, ele só tá dando habilidade. Certo. É, esse jogo tá bem decidido já, né? Vou mandar uma bela jogada pra ele. Pra ele ficar chateado. Eu sou contra. O jogo foi tranquilo do início ao fim, com esse momento de tensão no finalzinho. Mas na verdade, é porque esse bela jogada aqui é aquele bela jogada de companheiros, viu galera? Porque é uma bela jogada de abrir a nossa mão e mostrar pra ele, né? Ultra Necrozma e Energia de Metal. A gente sabe que é um GG, aí a gente mostra pra ele, Ultra Necrozma e Energia de Metal e nessa hora, provavelmente o cara concede e... E vai pra uma próxima aí, ainda compra uma maca. A gente compra uma maca. Que play perfeito, hein, Doripore? Era pra ser, né, cara? Era pra ser. Meu Deus, a gente filtrou o deck a ponto de comprar. Tanto que a gente mostrou o Ultra Necrozma e Energia de Metal e o Broder apertou a nossa mão. É, tá certo. Fez o que pôde, né? E aí, cê medo? Mais uma, né, cara? Ah, vamos lá. Mais uma, eu acho, pra família brasileira não vir aqui. Senão eles vão falar que... Teve uma gameplay aí que eu soltei. Foi da Milten que eu acho. Porque eu virei pro meu irmão, teve partidas que eu não fiz nada. Nada, nada. Aí eu joguei sozinho essa gameplay. Aí eu falei pro meu irmão, a partida tal e a partida tal não fiz nada. Eu acho que ele... Eu não assisti a gameplay, pra ser sincero, a editada. Mas eu acho que ele tirou as partidas que eu perdi. E aí a galera ficou assim, pelo tempo da gameplay ali, parece que ficou só as partidas que eu ganhei. Mas eu falei pra ele, ó, tira a gameplay tal e tal. Porque foi a gameplay que eu não fiz nada. Inclusive uma dessas gameplay que eu não fiz nada foi contra um inscrito. Mas ele mesmo reconhece, eu acho que ele sabe. Eu não fiz absolutamente nada no jogo. Então não teve muita graça, não teve muito o que ser mostrado. Mano, a gente já começou de Marshadow. Desculpa. A gente já começou de Marshadow. Não, aqui é modo hard. E é Gardevoir, viu? Gardevoir, Swampert. Ixi. Na NITs. E o... E o Marshadow seria muito bom, cara. Mas tudo bem. Pra fazer exatamente tirar os trem da mão ali. Aí teve alguém também que comentou, falou, cara, gameplay de 30 minutos é golpe. Os caras querem a gameplay de uma hora? Os caras, é. Tem que ser. Na minha opinião, a gameplay ideal é a de 45 minutos. Mais uma que teve explicação do deck. E três gameplays jogadas. Se deu 45 minutos, pra mim é maravilhoso isso. É, não. Mas é, de qualquer forma, é... Não é o normal pro YouTube, né? O YouTube tem que ser vídeo esporte. Não, mas a gente é Robin Hood aqui, né, cara? A gente não tem nada a ver com o YouTube comum. Se fosse, eu estaria aqui falando da Kéfera. É. Do... É, a gente tá aqui falando... Fazendo o Mainz Miss Plane, entendeu? Ou estaria que tá falando do YouTube Rewind. Ou a gente estaria que tá falando do Field Ipai contra Tseer. E sei lá, escolher um assunto. É, vamos usar tesouro. A gente pode pegar o Ultra Necrozma. Sérião? Sérião. Colocar a energia psíquica nele. Eu jogo assim, cara. Meu Ultra Necrozma tem que bater até dois. Entendi. Energiazinha. O Skate no nativo. E... Ele tá assustado. Falou, é resmo? O cara baixou o Tenecrossma contra o meu Alolan Vulpix. É, né? É, vamos dar mais um tesouro pra pegar um in-K. É, e é isso. Próximo turno, estamos batendo até 180. Quer filtrar ou não tá na hora? Não, não. Tá tranquilo agora. É porque o Oricora já garantiu a nossa metal aí, né? Sem pânico. A gente tem Gusma, tem Cintia, não interessa. Próximo turno. Exato. E tem o cara assustado, falando assim... Ô, cara! Você baixou o Ultra Necrozma? É, ele nem baixou a energia. Nossa, ele deu o Tate Lee. Ah. Nossa, o cara deu uma leira pro Macintia. Eu achei que ele já ia dar Elm. O cara ainda me manda uma Tate Lee. Eu não sei, cara. O que que ele tá querendo da vida dele? É o Ant-Louis, 85. Caramba, o cara baixou o Magnamite, eu já não sei o que tá acontecendo, meu amigo. Ah, é tipo... Uma grande zone com... E não, e pior que ele mandou um assustado pra gente, né? Como se o Ultra Necrozma fosse o diferentão. Não, agora que ele baixou o Magnamite, eu fiquei aqui... É, resga? Aí sim. Olha lá, fez o Nine Tails que vai existir só naquele Vulpix do banco, mas vai existir. Vai existir. Vamos usar o Oricórnio. Se quiser, a gente já pode até pegar o Magnamite ali, hein? É, vamos pegar o Oricórnio pra pegar uma Psica e uma Metallica. Eu acho que eu gosto da ideia, hein, de pegar o Magnamite, hein? Ah, gosto muito, porque aí não vai nem atacar o Nine Tails direito. É, não vai atacar o Nine Tails, inclusive. É, então é isso, cara. Vamos pegar lá, vamos dar guzma nele. Só nem da habilidade do Malamar. Só? Só. Será que ele tava esperando? Vamos mandar aqui o Roxinho também. Meu Deus, você é muito troll. Cara, eu não era assim. Eu não sei o que aconteceu. Eu também sei. Eu acho que eu tô tão ansioso, mano, pra fazer a camiseta desses emoticons aqui. Você vai fazer a camiseta? Pensa que louco, mano. A gente ia no show porque a camiseta olá, bela jogada. Seu baralho é bom. Nossa, só foi por por. Eu compraria na hora. E os emoticonzinho, mano. E os emoticonzinho. Não, mas com todos. Nossa, só foi por pouco. Com o coraçãozinho quebrado. Da hora. Ele tá dando baliza de novo? Cara, acho que ele deu baliza. Ele não evoluiu, não. Pelo que eu entendi. Aí, ó. Isso é o que eu falei do turnê Crosman. Assim, Pokémon básico tem de monte na frente. Aí você vai, ué. E agora a gente só põe energia, né, Mó? E a chama outro turnê Crosman, ó. A gente bomba ele. Agora tá tranquilo. A gente pode até seguir o jogo. É, né? Só... Pode pôr a Choice no banco. Pode dar... Dar Sint. Não custa nada. É. A gente pode até segurar esse Gusman, mas não é que ele baixar o Magnamite de novo. E eu faria isso, cara. Isso tá bem safe. Não, beleza. Pode ser. A gente só tem... A gente tem duas, né? Não, beleza. A gente vai ter que... Ah, não. Tá com o skate, Márcia. Tá, tá demais. É, então é só bater. Sabe por quê? Porque tá ilustrando a pressão que você falou na explicação do deck do Ultra Necrosmo. Então essa última aqui tá sendo muito importante, sabe? É, então... Ele comprando o Prêmio Humilde, sabe? Mas é aquele Prêmio Humilde que não tá deixando o senhor Antiluí jogar, a não ser que ele faça dois Magnamite. E a gente tá ganhando tempo, Prêmio, e a gente tá fazendo nosso banco também, né? É que a gente tá dando Gusman e tal, mesmo assim tá vindo as cartas. Com um Malamar? Com um Malamar. E é o que precisa. Assim, não é o que precisa. Dois é o ideal, mas com um... O da frente tá pegando Prêmio, e o de trás tá sendo bombado. Então, acontecia muito isso comigo. E... E, geralmente, quando eu não starto de Marshadow, geralmente é nocaute e Marshadow. Que aí é muito mais forte. Ele dá baliza e você dá Marshadow. O cara nem volta pro jogo, às vezes, né? Eu fiz muito essa play. Mas agora, a gente startou de Marshadow... É, muito engraçado, cara. Ter o Necros no dragão, rindo na frente da fada. E o pior é que, além de ser fada, a fada só olha pra ele e mata ele. É tipo uma medusa, assim, cara. Morreu. Você morreu. Você foi... Tá indo meio a nem, hein? Caramba, o que que tá acontecendo nessa luta, velho? Mas, na verdade, a Ana e a Enteus tá mais preocupada. É, realmente. Olha, Bich Ring. Ativou o Bich Ring. Ele vai dar Escape Hope? E a do turno? Vai na Nine Enteus, ou não vou ter medo dessa Nine Enteus nunca mais na vida? Ele deu Escape Hope. Energia do turno, vem aí? Pra 60? Tem que vir, né? Não é possível. Ah, vem Dama, Dama, Dama. É, veio bastante energia agora do turno. Bom, ele vai dar o GX. A gente vai ter que nocautear o Dusky Man, mas não é problema. Não é problema. Ah! Ah! Não, ele não consegue. Ele vai dar o GX à toa? Não faz sentido. É, realmente. Bom, a gente... Por mim, só mata o Magna Mais que ele vai conceder. Não gosto de matar o Magna Mais. Acho que ele tem que tentar matar o GX. Pra ficar com dois prêmios, aí se ele subir um atacante, a gente ganha. Tá bom. Tá bom? Então, pode ser... Mas a gente não consegue. Ah, não consegue. Ah, a gente precisa do Switch. consegue nesse daqui, ó. Tem que ser esse que já tá com a faixa. E aí, você vai arriscar no com a faixa ou com a metal? Você vai dar uma lá? Não, pera. A gente pode comprar uma Psica ou uma Metal. Essa é a sua dúvida? Cara, eu cliquei no Malamar no Malamar, velho. Era pra cancelar a habilidade que hoje. Caramba, velho. Por que isso? Então, vamos jogar mais no modo Hard. Vamos dar outra Ball. Cara, eu cliquei no Malamar pra cancelar o Malamar. Não, tá suave. Não, dá outra Ball. A gente joga Cintia e Malamar. Pega o Inkey. Pega o Inkey. Vamos guardar essa Maca um pouquinho. A gente poderia até já usar a Maca, mas não. Vamos dar Cintia. Vamos atrás de energia, pelo menos. Bom, deu Switch e veio a energia, mas... Tá, vamos dar o Poké-Nave. Pegar outra energia. Vamos preparar uma Cintia aí no topo. Isso. Vamos colocar de metal, assim, o Tranecrosmo. Vai ter que ter Switch. Ele, geralmente, vai gastar um supporter aí pra fazer o Magnesone, senão ele já teria feita. finalizar. finalizar. Você ousou muito na Play. Eu? É, você. É louco. Eu tinha tudo pra matar esse Magnamite, não, mas eu teria só mantido a Play mesmo. Tá bom. É porque o terceiro prêmio... Ah, não sei não, hein. Tá bom. Se ele tiver Gusa... Porque você garantia que matava esse... esse... esse rolê aí. Então, mas, dando Cintia, a gente achava o terceiro Ultranecrova, e na pior das hipóteses, a gente já preparava dois. Se ele matasse, o Ultranecrova ia matar e ia abaixar o outro. Mas aqui não mata, né, sem medo. Ou tinha que achar a Energia Metal, ou tinha que achar a Psíquica. O problema é que eu cliquei no Malamar e o Online não me cancela o Malamar, velho. Em nenhum lugar da tela dava pra... Porque o certo era da Cintia, né? Pra depois dar o Malamar. Entendi. Bom, se você se sente tranquilo... Ah, tá suave. É, meio que a sua play aí tá acontecendo. Porque aqui, ó, já temos um com faixa. Então é só dar Malamar nele. Isso. Beleza. Nocaut já garantiu. Isso. E agora a gente vai atrás de preparar o outro pra subir matando a Nantesca. Exato. Sim, tio. Sem suíte, sem Poké-Nave. Sem nada, só um. Poké-Nave, você achar a Psíquica é interessante, viu? Não? Não, não. A gente já viu duas cartas. A gente tem uma chance só. Aliás, a gente tem duas chances, mas pode deixar o Poké-Nave pra depois. De repente, a gente tá assim e acha de novo, é muito melhor. Tá. Olha lá. Vem de novo. Achou tudo. A gente pode fazer tesouro pra... Aliás, a gente nem tem... Pode dar o tesouro. Não, eu daria tesouro pra Malamar só, não? Ah, sim. Tem Lely, mas... É, tem Lely, mas... A gente pega a Lely do cara, né, e fecha o jogo. Seria até melhor pegar a Lely. Você quer pegar a Lely? Não, pode pegar o Malamar, vai. Pode pegar o Malamar e a gente dá Poké-Nave depois. Tem Choice Band na mão, a gente mata qualquer coisa. A dúvida é boa, A dúvida é como a gente vai ganhar. É, nesse momento... É... Poké-Nave, só pra ajeitar o topo. A gente ainda pode pôr uma Psica, viu? É, a gente pode pegar a Lely. Aliás, a gente pode pôr até o Guzman no topo, hein? A gente pode pegar a Metal. Nossa, quanta opção, gente. Põe o Guzman no topo. Se a gente pegar a Lely, o cara até fica com vontade de dar uma Marchedo. Como a gente só pegou a Metal... Pode guardar, pode guardar na mão essa energia aí. Só, só o meu Couchan, mano. Não, então eu vou baixar o Resistir e pôr uma energia Psica, metálica, né? Não! Só pro cara pensar, o que que tá acontecendo? Tá bom, vai. É pra gente pegar a Lely, eu gostei. Gostei, pode pôr a Metallica. Aí ele vai ficar assim, caramba, o que que tá acontecendo? Eu achei que eu tava batendo na fraqueza, né? Eu achei! Vamos bota a Digestir, então, pra fazer a TET. É, pra sair na gameplay aí, ó, sair na... E o pior é que se eu não tivesse feito esse Malamar aí, aquela energia que colocou errada no Malamar, fazia até sentido pra não tomar um Bad Guzman aí. Ah, é. Mas agora que a gente tem dúvida. É, inclusive, mas sim. Você pensou até numa partida diferente, assim. Não! Eu tô querendo inventar alguma coisa pra justificar o meu erro, acontece. Não, é, mas é diferente. Compete muito. Eu não sei, porque quando a gente joga num... Assim, ao vivo, conversando, a gente fica com tanto mais dúvida, e quando a gente joga um torneio quieto, assim, parece tão mais natural, óbvio. Concentrado, né, cara? Você só tá fazendo isso, né? É, mas é muito doido, cara, porque quando a gente tá jogando um flui tão rápido, a gente faz três partidos nos cinquenta minutos e erra muito menos. Uhum. É muito doido, eu não sei. Quando eu tô fazendo stream também é bizarro. É culpa minha, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou te perguntar aqui, Semedo, qual que vai ser o recado do dia? Dá o recado do dia aí pro pessoal já. É, então. Eu ia ser buga mesmo, mas é complicado. Não, dá o recado do dia aí, Semedo, a gente tá esperando o recado do dia. Não, o recado do dia é acessem semedocoaching.wordpress.com Eu tô fazendo o site ainda, mas já tenho alguma informação do lado. Você pode encontrar todas as informações que você precisa saber sobre o meu trabalho. Ele bateu e não matou, ele foi humilde, cara, ele foi humilde. Ele bateu e não matou é porque ele quer ver o registro funcionar. Então vamos. Eu vou fazer isso. Você tá achando não, mas eu tô fazendo já. Beleza. Eu vou deixar a choice por último porque é o momento do que ele desiste. Mas, bom, tá bom, vai deixar a choice por último. É porque senão ele desiste. É porque não faz diferença se bater 300 ou 240, mas beleza. Não, eu gosto de bater um trilhão. Não, eu tô fingindo que nem tem uma fraqueza leve. 300. Nossa senhora. Aí, Alô, aí, teus. Tamo junto, é nóis. Registiu. Esse é o famoso voto de ré, né, mano? O cara, não, vou pegar a sua fraqueza e você viu, então registiu. Ah, então o recado do dia é sem medocoaching.wordpress.com É isso. Se o meu coaching estiver dando mais resultado, eu compro o domínio.com.br. Olha aí. Então, beleza. O meu já tem. O recado do dia é pra você que não sabia como recomendar o canal do Tio Sam pros seus amigos, basta você lembrar que o Tio Sam é coú. Faça o teste agora, www.tiosan.com.br. Você vai cair num lugar bem legal. Vai ser muito da hora. É minha homepage. Passe isso pros seus amigos do WhatsApp, www.tiosan.com.br. Porque o meu canal tá dando certo, sem medo. Aí eu comprei o domínio. Ah, é. Então. Eu vou chegar lá ainda. Eu vou chegar lá ainda. Não, é que é do nome, né, cara? Mais fácil, na hora de fazer aquele cartãozinho de visita, tem três international, tem sete mundiais, que eu falo, não, mano, vou fazer um cartãozinho do meu canal, vai ser mó da hora, vou entregar pras pessoas, vai ser fera. aí, não. Não fez? Não foi fácil. Mas agora eu registrei o domínio, pelo menos, pelo menos a pessoa quando entra no www.tiosan.com.br é melhor do que youtube.com.br, você tem que fazer um cartãozinho que é um marcador GX ao mesmo tempo. Aí todo mundo ia usar seu cartão ao vivo. Imagina no Inter. Porra! Imagina 200 meses usando o cartãozinho do Tio Sam pra flipar o GX. Acho que não. Acho que a galera não usaria, não. Se for um cartão, não. Mas se for... O que? Um marcador GX? É, se for um marcador GX, mas dependendo. Eu queria fazer um treino na internet, não sabe? Inventar alguma coisa e fazer todo mundo, sei lá, que fosse uma cor de roupa, sabe? Galera, primeira rodada todo mundo joga. Aí eu fico pensando que é meio difícil. Mas ontem, pensando nessa ideia, eu pensei, cara, e se no próximo Inter a gente montar uma campanha, sei lá, qual o intuito dela, mas botar todo mundo... Primeira rodada todo mundo joga de boné. Aí a organização olha e fala, caralho, por que tem tanta gente jogando de boné? Sei lá, pra gente mostrar que a gente quer ser ouvido, entendeu? Que a comunidade tem que ser ouvida ou algum pedido em si. E ia ser meio... interessante pra história do Pokémon do CG. Seria um evento histórico do Pokémon do CG. Ah, mas sem dúvida. As pessoas contariam isso, entendeu? Quando viesse os vikings, os discípulos de Jesus, voltassem a essas épocas da história, voltassem aos egípcios, a galera tiver jogando Yu-Gi-Oh! Ia falar, é, antes tinha um outro jogo de cartas, um dia a galera, tudo mundo jogou de boné. Em resposta a uma atitude, sei lá. Pode ser, cara. Todo mundo tem um boné, cara, e todo mundo ganha um boné, mas não pode ser o boné do Inter. Tinha que ser outro boné, ou tinha que ser outra coisa, a gente inventa. Tá bom. Você mesmo, muito obrigado. Que isso, é um prazer ouvir suas ideias. espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Tamo junto, galera. Se você gosta desse canal, gosta do trabalho que eu faço aqui no YouTube, acha que é digno, eu abraço o seu hobby de uma forma que você acha que é digno, eu te convido a fazer parte do meu padrim, o link vai estar na descrição, você pode ganhar alguns sorteios e ainda vai ajudar, porque esse canal não consegue ficar de pernas, tipo, em pé, sabe? firme, com as portas abertas, sem, somente com o patrocínio, precisa de uma ajuda de vocês pra gente conseguir executar esse trabalho de uma forma mais digna. Tranquilo? Show? E pra não ter que sair distribuindo currículo por aí, arrumar o trabalho e soltar dois vídeos por semana. É, o meu royalties tá muito caro, gente, não dá pra ele trazer eu toda hora. Não dá, tá foda, tá embaçado. Mas é isso. Gente, vai ter o aluguel, né, mano? Aluguel, internet, edição, equipamentim, escórdiozinho, é muito trampo. É um rolê que quando você põe na ponta do lápis é meio, tipo, beleza, meio caro, meio embaçado. Não, eu tô ligado, é realmente complicadíssimo. Gente, tudo de bom pra vocês, que vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço, valeu demais, seu medo. Valeu, tio Sam, sempre prazer, é nóis. E bro, o ficha dos brawds pra encerrar. Tamo junto, até a próxima, valeu demais. Uh! Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau,